E agora vamos dar uma olhadinha em algumas palavras relacionadas a compras, né? Que a gente precisa saber para esse tópico. Então, primeiro, a gente tem aqui em cima, né? Duas palavrinhas. Não, descarra. Aí, aqui tem... Rede. O que será? Rede. Oh, rede. É o que você joga para pegar os peixes. A rede de peixe. Não! Esse é... É uma versão curta, né? Como os japoneses sempre fazem. Eles diminuem a palavra que é muito comprida. Fica com duas sílabas, geralmente. Oh! Oh! O Inspector Sam mandou ali, ó. É o? É a caixa. A caixa é a rede estruturadora. Solis, né? Para você levar as coisas até a orede, você usa o? Kato. Kato. Ai, Solis. É, tá tudo em katakana, porque é palavra tudo do inglês, né? É meio estranho, mas é de register, né? Não sei lá. E kato de kart, né? So desu. Mario kato. Ai. Kato. É verdade. So desu. Ai. E aí, quando a gente tá passando, né? Lá dentro do mercado, a gente tem que passar olhando as coisinhas ali, né? Então, os produtos. Sim. O nedan. Importante, né? Nedan. Ai, nedan desse, né? Minha-san. Eu lembro que tinha uma colega de trabalho na época que eu trampava em shopping. Ainda que ela chegava, assim, com as compras do mercado. Aí eu olhava o negócio e falava, nossa, quanto custou esse daqui? Ela falou, não sei, eu só peguei. Aí eu fiquei, tipo, caraca, você tá bem, hein? Nem olho o preço mais. Caraca. Vou chegar nesse nível ainda. É, esse nível que eu tô querendo chegar. Nem preciso olhar, né, nedan. Ai. Ai, que coisa, né? Ah, e esse aqui é o simbolinho, né? Do yen, né? Não é do japonês. Yen. Ai, só desu. Aliás, em japonês, a gente não vai chamar de yen, né? A gente vai chamar de quê? En. En. É quase, né? É quase, né? É. Pois é. En. Só desu. Meda. Ok. E por último, a gente tem aquilo que a gente mais gosta quando tá fazendo compras online. Quase. É a segunda coisa que a gente mais gosta, né? A primeira é a promoção de 70%, mas... É a segunda coisa que a gente mais gosta. Gosta de cupom. Cupom de 100%. Caraca. Aí você me passa quando você conseguir esse daí. Acho que não existe, né? Cupom e esse tipo de coisa. Que é engraçado, né? Tem redi, kato, né? Dá uma mó simples e de repente... Sooryomuryo. Sooryomuryo. Ai. Que será? Esse daqui, ele vai significar, então, entrega grátis. Isso é ótimo. Principalmente pra gente que mora aqui no Brasil. Uhum. Né? Então... É, né? Então... Você pode esquecer todos os kandis na sua vida, mas esse kandis de murioo decora. É. Murioo. Decora. É muito bom. É... Tudo que você for procurar na internet aparece lá. Murioo. Mangá que é murioo pra ler. Murioo. É sem custo, literalmente, né? É, o murioo é a negação, né? Tá cheio de quadradinho aqui. Parece uma rede. Esse é o verdadeiro, né? É. Esse é o verdadeiro. E o murioo é o... É tipo o pagamento, né? O... Custo, na verdade. É o... Custo, isso. A quantidade, né? De dinheiro. É. E o seu murioo é a entrega, né? Ai. Frete. Ufa, frete. Que... Não tem. Tchau. 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 Obrigado.